Hora certa pra você aproveitar, você que veste do 48 a 58, então você que vai presentear, com certeza vai acertar na mosca. Peças lindas, hein, Mônica? Isso, na promoção esta semana, essas peças aqui, os tricots estão por 23 reais, tem várias cores. E a calça? E depois o conjunto, por exemplo, essa calça, 23 reais também. E aquela branca? Aquela branquinha que tem cara da Reveillon com bordado inglês embaixo, 23 reais. Nossa, que preço maravilhoso em 5 vezes sem juros. Olha cada peça, essa com transparência, você vai ficar linda. E tem aqui peças sociais, como esse vestido tem o detalhe, igual no decote e na fenda lateral, né? Tudo do 48 ao 58, tem o lurex que está super na moda, esse mais clássico, tem os vestidinhos já brancos para a Reveillon. Aquela calça também, todo com pontinho de lurex. E o lurex esta semana na promoção também, aqui na Ciganinha e na Frente Única, tudo por 34 reais cada peça. Cada peça 34, o mesmo preço dessa capa com detalhe, olha só. E o restante da loja, tem cada peça maravilhosa, os vestidinhos, os conjuntos que você pode formar, a linha náutica, a lingerie dia, a noite, maiôs, biquínis. É uma loucura, hein? Tudo o que você precisar do 48 ao 58 tem aqui na palanço. Segunda, sábado, das 9h às 8h da noite, domingo, das 10h às 6h, Alfredo Pujol, 157 Santana. 69792176. Do Iuti, 2390 no Tatuapé. 2934523. Domingos de Moraes, 1435, metrô Vila Mariana. 583-9909. E Feliz Natal em 5Bs, do 48 ao 58 na palanço. E Feliz Natal em 5Bs, do 48 na palanço.